Eu não sei se vocês sabem, hoje já existe no Brasil a possibilidade de você ligar para um serviço público, dizer que você não quer ser incomodado, dar o seu telefone e qualquer empresa que ligar para sua casa, qualquer serviço de telemarketing que ligar para sua casa, desconhecendo essa determinação, corre um risco muito grande de sofrer uma multa, de sofrer uma punição. Nos Estados Unidos, se existe há muito tempo, se chama do not call, que a gente poderia traduzir aqui a grosso modo para o Brasil, para o não me aborrece. Essa possibilidade existe no Brasil há dois, três anos, mas até agora ainda não aconteceu muita coisa. A quantidade de pessoas que recorreram a essa possibilidade é muito pequena. Mas tem um outro exemplo do não me aborreço ou de invasão de domicílio que incomoda muitas pessoas, que felizmente as empresas foram entendendo e praticamente mais ninguém recorre a essa prática, mas durante alguns anos, de três anos para trás, era muito comum quando você chegava, por exemplo, no final do ano, você receber de alguma instituição de beneberência na sua casa, sem que você tivesse pedido um envelope com dez cartões de Natal. E já vinha lá um recebinho para você pagar, para você dar uma contribuição, que óbvio você não era obrigado a pagar, você podia ficar com os cartões, mandar com os cartões, mas colocava aquilo na tua mão, era uma batata quente. Se você era uma pessoa sensível e responsável, a tua tendência, para começar não era uma coisa que não foi você que pediu, te mandaram aquilo. Depois não necessariamente você gostava dos cartões, não necessariamente você pretendia mandar cartões, mas estava aquela batata quente na tua mão e você, por constrangimento, acabava pagando e se conformava com aquilo. Mais recentemente, algumas instituições começaram a mandar para as nossas casas medalhinhas, santinhos. Eu, por exemplo, recebi um dia uma correspondência dessa, que óbvio que vinha em anexo um boleto bancário, que me dizia o seguinte, nessa carta, parabéns, o senhor foi escolhido para receber um verdadeiro tesouro. E aí, logo na sequência vinha, todos aqueles que usarem essa medalha, era uma medalha, no pescoço, receberão grandes graças. Estas serão abundantes para aqueles que a usarem com confiança. E aí, falava meu nome, era uma correspondência personalizada, senhor Francisco, aconselho que o senhor coloque agora mesmo em seu pescoço a medalha milagrosa, que já está benta e a leve sempre como sinal de proteção de vida. E depois, no final, era assinada supostamente por um padre e, naturalmente, pediu uma contribuição, tinha um boleto bancário, onde eu deveria pagar para ficar com aquela medalha, que eu não pedi, que chegou na minha casa. E depois, como eu especificamente não tenho nada a ver com aquela religião, eu não queria ficar com aquela medalha, mas eu não sabia o que fazer, como é que eu fazia, eu deveria devolver, deveria jogar fora, mas, de qualquer maneira, me causou uma péssima impressão. Então, felizmente, esse tipo de coisa está diminuindo, está se atenuando, eu acho que as empresas vão parar de fazer isso, mas a cada dia que passe, cada vez mais, as empresas entender, têm que entender que nós, consumidores modernos, não queremos ser incomodados, não queremos ser invadidos, não queremos ser interrompidos. Nós, finalmente, temos a possibilidade de tomar a iniciativa. Nós que queremos conduzir, na plenitude, todas as nossas decisões de compra, no lugar onde a gente quiser comprar, o que a gente quiser comprar, da maneira como a gente comprar e a gente exige ser respeitado. Muito especialmente por instituições que, em tese, são instituições de benemirense. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto